Na viuntura de hoje, a Arlequina vai ficar com ciúmes do Homem-Aranha porque ele só quer saber da sua nova moto super rara e super potente. Então, ela vai ter a brilhante ideia de roubar a moto do seu próprio namorado e sabotá-la, colocando um explosivo nessa moto. Como será que a Arlequina vai se livrar da moto do Homem-Aranha sem ele saber? Fique no vídeo até o final para descobrir se isso vai dar certo. Nossa, Homem-Aranha! Mas você comprou essa moto muito linda! É isso aí, Arlequina! Eu comprei essa minha motoca super irada! Olha só o ronco dela! Uuuu! Adorei! Eu adoro andar de moto, Homem-Aranha! Sério? Quer dar uma voltinha na minha moto? Sobe aí! Sim! Vou te mostrar como é que ela é. Olha o que eu tenho que fazer para a galera, quer ver? Deixa eu ver o que você sabe fazer. Uuuu! E aí, Arlequina? Está curtindo? Está amando! Está muito velocista! Uuuu! Ah, você tem um... Ele é aqui! Easy! Ele é o que eu faço para a galera? Oi! Toma! Que isso, Arlequina? Você está dando o dedo do meio para as pessoas! Eu sou malvada! Uuuu! 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 Calma lá! Empira, Empira! Manda um grau! Manda um grau! Manda um grau, calma aí! Uuuu! Uuuu! Não foi tão bom, mas foi bom! Ah, com duas pessoas fica meio pesada para dar grau. Mas... Estou falando que eu sou gorda! Não, não estou falando disso não, Arlequina! Que isso? Não, meu amor! Não chuta ela! Não chuta ela! Por favor, olha só! Sabe quem me chamou de gorda! Eu quero paz, eu quero paz, Arlequina! Por favor, olha só! Você chegou para mim hoje mais cedo e falou que gosta de mim? Que história é essa? Ah, eu... Eu meio que sei lá, meu... Eu gosto de você, Homem-Aranha! Eu até preparei uma surpresa! Surpresa? Ah, espera aí, espera aí! Vamos entrar aqui nessa loja! Ah, que tipo de surpresa será que essa Arlequina vai planejar para mim? Eu não posso namorar uma vilã, senão vai todo mundo ficar aí em cima de mim! É, galera, viver como Homem-Aranha não é fácil! Ah, espera aí! Eu vi um bicho feio ali atrás, vocês também viram? Ah, ah, ah! O sentido do Aranha está pitando! Tem alguma coisa por aqui dando de errado, meu amor! Deixa eu levantar minha boca... Ih, ok! Prontinho, agora deixa eu... Vamos olhar daqui o que está acontecendo! Uhul! Ah! Calma, calma! Ah! Ah! Eu estou sem maquiagem! Ah! 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 Capeta! Ah! Ah! Senta aqui com sua... Ah, ah! Pronto, amor! Essa era uma surpresa! Por que que você tinha tirado a maquiagem, Arlequinha? Na verdade, aquela é minha irmã! Ah! Entendi! Nossa, mas eu gostei muito dessa sua... Opa, nova! Está parecendo uma Anitta! É, Anitta! E senta no colo da Anitta! Olha só que roupa linda! Que isso! Tá, ah! Olha só! Bom, mas hoje eu não posso te dar muita atenção, porque a minha moto nova está precisando de dar uma corrida! Então, eu vou apostar uma corrida... Vamos passear! Eu vou apostar uma corrida com os meus amigos, com a minha nova moto, já que ela é... Sai da minha moto! Sai da minha moto, Arlequina! Volta aqui! Não foge! Não foge! Não foge! Não foge! Ah! Se ela fugir com a minha moto... Ah! Não! Ha! 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 Parei com essa moto do Homem-Aranha e agora eu vou sabotá-la! Colocar uma C4 nessa moto, porque ele tá muito amável com essa moto e tá esquecendo a namorada! Namorar eu ainda! Agora... Uhul! Uou! Que plano mirabolante da Arlequina! Vamos entrar aqui na mecânica autorizada da Honda Autorizada, vem aqui Agora só botar a C4 aqui Homem-Aranha vai ver o que é bom pra tosse Beleza, parece que eu cheguei no meu destino É aqui que tá dizendo que tá a minha moto Eu tenho que entrar aqui pra ver logo isso Homem-Aranha está aqui, é melhor eu me esconder, é melhor eu me esconder Beleza, olha, a minha moto está aqui Então quer dizer que a Arlequina esteve por essa oficina Parece que a minha moto está normal Não tem nada de diferente nela, a não ser esse celular Legal Mas o meu sentido-aranha está apitando Parece que eu estou sentindo a presença de alguém por aqui Ah, tá alguém subindo aqui Quem é? Ah, 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 ele vai ver o que é bom pra... Ah, ah, ah Tosse, a moto vai fazer clabraplum E ele nem vai me ver aqui em cima Ah, beleza É, parece que não tem ninguém por aqui não Bom, eu vou pegar a minha moto E é melhor eu sair logo dessa oficina E mostrar pra Arlequina quem é que manda nessa parada Aquela lãs de bigode... Aham, meu sentido-aranha apitou de novo Oi, deixa eu voltar aqui Só pra eu ter certeza de que ela já foi embora daqui Arlequina, você está aí em cima! Homem-garanha, eu estou preso aqui Me prenderam e roubaram a sua moto Ainda bem que você pegou ela Ai, entendi Mas esse seu papinho, eu não caio Olha lá, tá vendo? Hã? O quê? Uma coisa lá na frente Eu acho que está acontecendo um perigo Melhor você ir Ai, meu Deus É melhor eu ir ver Ai, calma Eu tenho que ir lá ver O que que... O que que está acontecendo aqui? Deixa eu ver Aqui Aham, aham, aham Ué, não tem nada por aqui não Hã? Ah! 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 Desgranhenta! Ah! Ah! Aí está a paz que você queria, minha aranha Graças a Deus Essa moto saiu da nossa vida E agora você vai poder me dar mais atenção Ai, deixa eu ver na minha cara Pra quê? Sua luz bigonha Você acabou de quebrar a minha moto Que custou mais de 95 mil Olha pra você Olha pra você Olha pra essa moto Eu quero atenção É tudo que uma mulher precisa Atenção e carinho Ai, vapo, vapo Agora Eu vou diretamente pra minha casa E você vai ter que me correr e conquistar Eu não quero te reconquistar Anequina Volte aqui Eu vou contar tudo pro Coringa Ai, minha moto Ai, minha vó Ai, minha vó Ai, minha vó Ai, meu vó Ai, meu vó Olha o baralheira que faz Uma mulher empoderada Uma mulher que vai ser A dona de si própria E eu que vou levar o Homem-Aranha pros rolês Ha, 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 ha Bruna page Caramba Que loucura essa aventura, pessoal Eu me diverti pra caramba Eu dei muita risada com esses personagens icônicos O Homem-Aranha e a Arlequina Eu espero que vocês tenham se divertido Até a próxima brincadeira no canal Brick Games E tchau